Salve galera, então sobre os quatro pilares para a construção de marca, hoje vou falar sobre o último deles, que é o consumo. Lembrando, o primeiro é entender para quem, o segundo é o conteúdo de marca, que não é só comunicação, é produto, venda, comunicação, atendimento, pós-venda. Depois, comunidade de marca, que são os apaixonados, os admiradores pelo teu negócio, que admiram o teu negócio. E por fim, é a venda. O último pilar é a venda, ou seja, a gente tem que ter toda uma construção anterior, os outros três pilares, para chegar no último pilar e ter uma venda mais fácil, mais tranquila. E qual é a etapa do Design Think que mais ajuda a construir esse pilar de uma venda tranquila? A prototipagem e a experimentação desse protótipo, testagem. Então o protótipo é a etapa do Design Think que dá conta para a criação de uma melhor venda, utilizando, tendo os outros pilares já todos sedimentados e construídos. Abraço galera!